Regência verbal. Uma aula completa para você que está iniciando aí o entendimento sobre regência verbal. A regência verbal vai te ajudar com a crase, com a concordância dos verbos, né? Vai te ajudar com pontinhos também na redação, uma boa escrita, boa compreensão, porque muitas vezes os verbos têm mais de um significado e aí muda a regência. Então, se você tem alguma dificuldade, quer aprender regência, essa aula aqui é especial para você. Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, profe de língua portuguesa e redação aqui da Redação Online. E hoje trago, então, para vocês a aula de regência, tá? Enquanto eu vou espelhar a minha tela, porque hoje a aula é com a tela espelhadinha, então eu vou escrevendo, vou ficar aqui no canto da tela, vou escrevendo para vocês. Eu quero que você vá deixando o seu like, ative as notificações, né? Fica sempre aqui por dentro do canal, que eu quero sempre trazer muitas novidades para vocês. Lembrando que a nossa plataforma de correção de redação corrige a sua redação, né? Uma redação corrigida, comentada, detalhada, tudo para você aprender cada vez mais, para você melhorar o seu desempenho. A gente vai deixar o site aqui embaixo para vocês também. Bom, agora que eu estou aqui em cima, já no cantinho da tela, a gente vai trabalhar aí sobre isso aqui, ó. Ó, conhece? Regência. Então, põe aí bonito aqui, ó. Regência. A regência, ela pode ser verbal ou ela pode ser também nominal. A verbal, bem lógico, né? Sobre os verbos. A nominal, em relação aos nomes, sim, não é só verbo que tem um complemento. Nome também tem complemento. Hoje a nossa aula é sobre regência verbal. Eu vou trazer para vocês aqui verbos, né? Eu vou ajudar vocês a pensarem por que a gente tem essas diferenças, né? O que que acontece, como pensar para estruturar. Como eu te falei lá no início, vai te ajudar com crase, vai te ajudar a entender o significado também das palavras, tá? Para a gente começar, claro, que eu vou começar com um verbo aqui muito simples, muito utilizado no dia-a-dia, que é aqui, ó, o verbo... Tanto, né, chegar ou o verbo ir. Quando eu escrevo assim para vocês, ó. Vou a... Vou a Belo Horizonte. Belo... Ó. Vou a Belo Horizonte. Quem vai, ó. Como que eu faço o trabalho da regência? Quem vai, verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Agora, se a frase fosse... Vou ao... Dentista. Quem vai, também vai a algum lugar. Então, quem vai, vai a. Quem vai, vai a. A diferença aqui, Belo Horizonte, eu falo a Belo Horizonte. Dentista, eu falo o... Dentista. E aí, ou eu faço a, ou eu faço ao, como foi o caso aqui do ao dentista. Vocês vão dizer assim para mim, Chai, e nos casos de crase, né? Por que acontece crase algumas vezes quando a gente tem o voo, tá? Ó. Vou pegar aqui e escrever para vocês. Olha esse exemplo. Vou a São Paulo. Ou então, vou a Bahia. Quem vai, vai a. Já sabemos disso, tá? São Paulo é a São Paulo? Eu ou São Paulo? A cidade de São Paulo, tá? Beleza. Mas se eu vou a São Paulo, eu volto de São Paulo. Agora, se eu vou a Bahia, eu volto da Bahia. Quando eu vou a e volto da, crase a. Quando eu vou a e volto de, crase pra quê? Então, eu vou a Bahia. O certo é eu colocar aqui, ó, o acento ali, que não é um acento, que é um acento gráfico, da crase. Beleza? Aqui, sem necessidade. Porque vou a e volto de. Pra vocês verem esse exemplo aqui, pra vocês entenderem como a questão da regência influencia na crase. Beleza? Vamos voltar pra tela inicial aqui. Vou apagar aqui. Eu quero trabalhar com vocês aí outros verbos, tá? Então, a gente já entendeu, né, pro início de história aqui, que a regência é nada mais, nada menos, que é o tipo de complemento. Agora, eu desafio vocês e pergunto assim, o verbo namorar. Ah, eu namoro com. As pessoas falam muito isso, ó, eu namoro com. Bom, e se eu falar pra vocês que não é namorar com. Ó, olha só, olha o exemplo. Joana namora Carlos. Ela namora, a Joana, que namora com quem? Com o Carlos. Poderia ser namora Carlos, namora o Carlos, tá? Se fosse namora com o Carlos, ela namoraria outra pessoa, o Carlos era só um acompanhante junto ali. Você já tinha pensado nisso sobre o verbo namorar? E sobre o verbo obedecer? Quem obedece, ó, obedece a alguém. Então, eu poderia, né, colocar aqui sempre pra vocês um exemplo. Eu poderia escrever assim. As crianças obedecem aos pais. As crianças... Meu, e o coisa ficou feio ali. As crianças obedecem aos pais. Porque quem obedece, obedece a alguém. No dia a dia também acontece muito erro. Não é tanto aqui ainda, por quê? Porque são verbos que só tem um complemento. O que acontece é erro, mas não é significado. Entendeu o que era obedecer, tá? Como que cai no concurso? Como que aparece pra vocês? Qual é que é a pegada e o problema na prova, né? No concurso, na redação. Quando o verbo tem mais de um complemento. E isso pode acontecer, tá? O verbo pode ter mais de um complemento, por quê? Porque ele pode ter mais de um significado. Mais de um significado. Vou colocar um verbo aqui pra vocês, tá? Que é clássico, né? Verbo aspirar. E aí eu faço uma pergunta pra vocês. Quantos significados vocês acham que o verbo aspirar pode ter? Hein? Verbo aspirar. Um, dois, três, quatro. O verbo aspirar, ele pode ter dois significados, tá? Vou colocar aqui o primeiro. Mas tá meio ruim essa minha caneta, né, gente? Mas primeiro aqui, ó. O verbo aspirar no sentido mesmo de cheirar, ok? Ok. Se eu falo o verbo aspirar no sentido de cheirar, vou botar uma frase aqui, ó. Aspirou ar puro pela manhã, né? Sugou, sentiu, tudo bem. Agora, qual é o outro possível significado de aspirar? Um aspirante a alguma coisa. Você já pensa, sou aspirante a tal coisa. O que pode significar pra gente aqui? Almejar. Querer. Almejar. Uma frase pra vocês entenderem. Aqui, ó. Vamos colocar lá... Esta era a vida a que aspirava. Ou aspira ao cargo de diretor. É almejar, é querer, é pretender. Cai no concurso? Cai muito em concurso público, tá? Então, cuida. Também cuida quando usar na redação do Enem, cuida quando usar tanto na parte gramática, quanto na aplicação da redação, que é importante pra vocês. Outro verbo que eu vou ajudar aqui com vocês, claro que sempre cai, sempre que a galera erra, é o verbo... assistir. Quantos significados vocês acham que esse verbo aqui, né? Assistir pode ter? Um, dois, três, quatro. O significado, então, do primeiro, né? Ó, assistência. Do segundo, ver. Do terceiro, sentido de caber, pertencer, algumas pessoas vão falar. E quarto, o sentido de morar, residir. Com assistência, quem assiste, assiste alguém. Então, ele não pede preposição. Eu posso falar assim, ó. Deixa eu pensar aqui. Ó, o técnico assistia aos jogadores. Quem assiste, assiste alguém. Aos jogadores. Ele só assiste. Não precisa. Não precisa de preposição. Anota aí. Com o sentido de ver, eu preciso. E a preposição é a... Assiste ao show. Assiste à maratona. Assiste à TV. Assiste ao filme. Assiste à maratona. Assiste à maratona. Já com o sentido aqui, terceiro, pra gente, que é o sentido de caber, pertencer, tá? Caber, pertencer, ter direito, também é o A. E eu posso até dizer assim, ó. Que assiste ao homem o sentido da vida. Ao homem o sentido da vida. A, que foi a posição, mais o. O homem virou o ao. E, por fim, que a gente tem, que é a última, né? Que é com o sentido de morar, tá? Preposição em. Eu digo, eu assisto. Vou escrever moro. Eu assisto em Floripa. Beleza? E assim a gente tem o verbo assistir. Tem outros verbos? Tem. Tem muitos outros verbos, né? O que eu tô mostrando aqui pra vocês? Pra você entender que a gente olha pro verbo e pensa no que vem depois dele. E na palavra seguinte, tá? Mas cada verbo pode ter mais do que o significado. Como eu faço pra aprender melhor isso, Shari? Leitura, entendimento, semântica, tá? Vocabulário. Pra você entender as várias, as variações, os vários significados que uma palavra pode ter. Tá bom? Eu espero vocês. A gente vai deixar aqui depois na descrição do vídeo também. Vamos deixar vários verbos pra vocês entenderem. E eu te espero na nossa próxima aula. Beijo. Tchau, tchau.